Antes que houvesse dia Antes que houvesse noite, Ele é Antes do imenso mar Antes do sol a brilhar Antes de todas as estrelas, Ele é Antes que o céu e a terra resistissem Desde a eternidade, Ele é Você pode crer nisso Sem começo e sem fim, Ele é Deus sempre será O Seu nome é tremendo, é Jeová Antes que você nascesse, Ele é Antes que o homem vivesse, Ele é Antes dessa sua dor, dessa prisão Ele é Deus e pra você, incende a mão Antes desse seu problema, Ele é Antes das infernidades, Ele é Ele faz milagre, Ele ainda opera Pode crer que Ele faz, porque Ele é Ele fez o firmamento pelo Seu poder Ele fez o sol e a lua e o dia romper Ele guia céus e terra e tem que obedecer Peço o homem, sua imagem e o fim de Ele Ele fez e Ele faz isso e muito mais Ele era, Ele é e sempre há de ser Ele é Deus Ele é Deus Ele tem todo domínio sobre o céu e mar Ele tem autoridade, Ele é demais Toda a terra está debaixo dos seus santos pés Ele é grande e é tremendo, dEle é o poder E pra mostrar pra você que Ele é Hoje o milagre vai acontecer Antes que você nascesse, Ele é Ele é Antes que o homem fizesse, Ele é Antes dessa sua dor, dessa missão Ele é Deus E pra você estende a mão Antes desse seu problema, Ele é Antes das infernidades, Ele é Ele é Ele faz milagre, Ele ainda pera Pode crer que Ele faz Porque Ele é Ele fez o filamento pelo seu poder Ele fez o sol e a lua e o dia romper Ele guia céus e terra e tem que obedecer Peço o homem, sua imagem e o fim de Ele Ele fez e Ele faz isso e muito mais Ele era, Ele é, Ele sempre há de ser Ele é Deus Ele tem todo domínio sobre o céu e o mar Ele tem autoridade, Ele é demais Toda a terra está debaixo dos seus santos pés Ele é grande e é tremendo Ele é o poder E pra mostrar pra você que Ele é Hoje o milagre vai acontecer Deus vai fazer, vai fazer O milagre vai acontecer Deus vai fazer, vai fazer O milagre vai acontecer Deus vai fazer, vai fazer O milagre vai acontecer Deus vai fazer, vai fazer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Descobrecer